Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de língua portuguesa do quarto ano de adequação pedagógica. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Suzy e, juntos com a gente na aula de hoje, os nossos convidados, nossos amigos virtuais. Vamos ver quem que veio para a nossa aula hoje. A Lia. Seja bem-vinda, Lia. E a Ana. Muito bem. E a nossa amiga Ana nos traz aquele recado importante da higienização das mãos, da lavagem correta, de todas as partes das mãos, o punho. É muito importante que a gente continue com esse hábito. E eu, por aqui, vou usando, então, o álcool e vocês aí em casa também continuem se cuidando. Muito bem. Qual que é mesmo a nossa primeira parte da aula? A nossa rotina. Vamos ver o que teremos na aula de hoje? Acompanhem comigo. Nós vamos recordar a aula anterior. Vamos falar sobre galo na cabeça. Que dor! O que será isso? Olha lá a imagem. Vamos fazer algumas escritas de palavras. Teremos também a hora do jogo e a nossa palavra secreta. Muito bem. E para que a gente comece organizando aí a nossa aula, precisamos dos materiais. Vamos ver quais são os nossos materiais? Acompanhem comigo. Caderno, lápis, borracha, apontador e o alfabeto móvel. Nosso companheiro aí de todas as aulas. Estando aí com os materiais, registrem no caderno a data de hoje. Coloquem lá o dia, o mês e o ano, língua portuguesa. Eu vou aguardar aqui um tempinho pra vocês se organizarem e logo nós voltamos. Até já! Tchau! 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 Muito bem! Tudo pronto? O registro no caderno organizado aí. Vamos então ver o nosso Recordando a Aula Anterior. Vocês lembram o que a gente viu na aula passada? Quem nós conhecemos? Hum, olha lá, o menino maluquinho, aquele que usa uma panela na cabeça. Ele e os seus amigos, a turma toda do menino maluquinho é uma criação do Ziraldo. Olha só, esse importante cartunista e escritor brasileiro. Nós vimos várias, fizemos várias atividades e conhecemos aí, então, essa turma muito bacana. A professora apresentou uma revista que se chama Revista Recreio. E nessa revista havia uma reportagem muito bacana. Essa reportagem que estava dentro dessa revista tem esse título. Como o galo surge na sua cabeça? Hum, sobre o que será que é essa reportagem? Será que a gente consegue entender? Vou fazer uma pergunta para vocês prestem bastante atenção. Alguma vez vocês caíram, se machucaram e bateram a cabeça? E aí formou assim uma bolinha em alguma parte da cabeça? Hum, comigo já aconteceu, principalmente quando eu era criança. Quando isso acontece, nós falamos que temos um galo na cabeça. E é sobre isso que essa reportagem vai falar. Vai explicar, então, como que o galo se forma na cabeça. Né? Olhem lá. Continuem acompanhando. Então, aqui tem a imagem de um boneco com uma bolinha lá na testa. E fala assim, que dor. Ele se machucou, então, e formou um galo na cabeça. Então, como eu já disse, essa reportagem está dentro dessa revista. Revista que tem o nome Recreio. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre o que essa reportagem quer nos dizer. Quer nos mostrar e as informações, então, que estão dentro dessa reportagem. Essa reportagem, ela tem o formato de infográfico. Nós já vimos em aulas anteriores que o infográfico, então, é uma série de informações que estão aqui contidas com as imagens. Então, nós temos algumas imagens e vários pedaços de texto, então, que fazem parte dessa reportagem. Certo? Olhem lá. Todo mundo já bateu a cabeça. E em minutos ganhou um galo. Entenda como acontece. Então, nós vamos ver um pouquinho como que acontece isso tudo. O galo, na verdade, tem esse nome, porque é quando acontece a batida. Então, tem uma membrana ali que tem um nome parecido com galo. Então, os médicos resolveram aí falar galo. E as pessoas também se acostumaram a chamar, então, esse machucado de galo. Certo? Então, vamos ver como que isso acontece. Acompanhe lá comigo na tela. Após uma batida, vasos sanguíneos que passam logo abaixo do couro cabeludo podem se romper. Aí, um pouco do sangue vaza e se acumula entre o couro cabeludo e o crânio, formando uma bolsa cheia de líquido. Nossa, quantas informações! Vamos ver aqui que tem uma amiga que está precisando de ajuda. Vamos ver? Ah, é muita informação. Realmente. Como que a gente pode ajudar, então, a Lia a entender todas essas informações que estão nesse pedacinho, num trecho dessa reportagem? O que são vasos sanguíneos? A Lia não entendeu. Couro cabeludo e crânio. Não tem problema, Lia. Nós vamos ver, então, essas partes do nosso corpo para entender, então, como que tudo isso acontece. Olhem e acompanhem comigo lá na tela. Os vasos sanguíneos são esses fiozinhos ali em azul, em vermelho, que estão aparecendo na imagem. Eles são responsáveis por passar o nosso sangue para todo o nosso corpo. Então, olhem lá. Ali, então, a flecha está mostrando um dos vários vasos sanguíneos que nós temos no nosso corpo. Certo? E o couro cabeludo o que é? O couro cabeludo, olhem lá. É essa parte aqui da nossa cabeça, né? Em que os cabelinhos ficam grudados. Então, ele está abaixo ali dos nossos cabelos. E o nosso crânio é essa parte aqui da nossa cabeça, que é, então, formada por ossos e que serve para proteger tudo que está dentro da nossa cabeça. Então, se a gente pega aqui, a gente percebe que é bastante duro, né? E o crânio protege tudo que está lá dentro da nossa cabeça, nesses momentos de quedas em que a gente bate. Então, nessas batidas, rompe um vasinho sanguíneo, entre ali o couro cabeludo, e aí, por isso que forma, então, o galo na cabeça. Certo? Muito bem. Falando aí em galo, em galo na cabeça, nós vamos mudar aqui um pouquinho do rumo da nossa aula. Eu quero que vocês escutem o som que eu vou colocar aqui e vejam se vocês conhecem. Muito bem. Conhecem esse som? É de um animal. Uhum. Um animal que vocês já devem ter visto. Eu, às vezes, quando acordo pela manhã, eu escuto esse som. Sabem de qual animal estamos falando? É do galo. Muito bem. O galo, então, é esse animal que canta todas as manhãs, bem cedinho. Mas esse galo não é o mesmo galo que nós estávamos falando, que é o machucado da cabeça. Certo? Que leva esse nome, então, por uma curiosidade. Mas, nós vamos falar, então, tanto do galo animal, quanto galo machucado na testa. Vamos pensar, então, quais letras nós precisamos para formar a palavra galo. Galo, vamos pensar? Acompanhe comigo lá na tela. O galo, então, para construirmos a palavra galo, nós precisamos da letra G, da letra A, da letra L, e da letra O. Galo, galo, quantas letras nós precisamos, então? Contem aqui comigo. Uma, duas, três, quatro letras. E, para separar em sílabas, quantas vezes abrimos a boca para falar a palavra galo? Vamos contar? Galo, duas vezes. Então, a palavra galo tem duas sílabas. Vamos ver? Ga-lo. Muito bem. Vocês lembram que, nas aulas anteriores, nós brincamos de trocar a letra inicial das palavras para formar outras palavras? Então, isso é possível com muitas palavras. palavras, inclusive, com a palavra galo. Vamos ver? Olhem lá na tela. Vejam. No primeiro quadradinho ali, vermelho, está escondida a primeira letra da palavra galo, que é a letra G. Muito bem. Vamos ver? O galo, então, começa com a letra G. Mas, será que, se eu tirar a letra G, eu consigo formar outras palavras com as últimas letras? Só trocando a primeira letra? Será? Vamos ver. Então, a segunda palavra aqui, a primeira letra está em verde, para a gente pensar em qual letra nós podemos colocar ali para formar outra palavra. Eu tenho uma dica. Observem lá na imagem, que palavra a gente vai ter que formar aqui com as letras da palavra galo, mudando só a letra inicial. Olhem lá. Vocês sabem o que significa essa imagem? Hum? É um ralo. Ralo. Vejam. Galo, ralo. Tem o mesmo som aí final. São palavras que rimam. Significa aqui, então, que nós podemos manter aqui essas três letras, mas nós temos que mudar a letra inicial para formar a palavra ralo. Não queremos mais escrever galo. Agora é ralo. Olha esse som aqui. Qual letra vocês acham que tem esse som? Nós já vimos muitas vezes aqui nas nossas aulas. Esse som r, que letra é? Eu acho que vocês sabem. Vamos ver se vocês acertaram. É a letra r. Ralo. Ralo. Então, nós mudamos a letra inicial aqui. Era o G para formar galo. Agora nós temos o R para formar ralo. Será que dá para formar mais uma palavra? Hum? Eu vou colocar aqui a imagem. O que será isso? Alguém falando num telefone sem fio. que é aquela brincadeira bem legal que a gente usa barbante, lata. Essa imagem está representando a palavra falo. Falo quando eu falo com alguém, ao telefone ou pessoalmente. E falo. Será que rima com ralo e galo? Isso mesmo. Rima, elas têm o mesmo som final. E aqui no falo, nós também usamos a letra A, a letra L e a letra O. Só que a letra inicial não é G e não é R, porque não é galo e nem ralo. É falo. Que letra é essa que eu tenho que colocar aqui no início da palavra para formar a palavra falo? Que som é esse? Já sabem? Falo é a letra A, vamos ver? A letra F. Muito bem. Temos aqui três palavras diferentes, mas com a letra inicial ali diferente, mas as outras letras que complementam a palavra são iguais. Galo, ralo e falo. Muito bem. Agora eu tenho um desafio para vocês. Observem bem essa imagem aqui de um galo. Vejam só. O galo tem a crista. Tem ali muitas penas. Vejam o formato então dessa imagem. E o desafio é... Encontre a sombra do galo. Vocês já sabem? Eu vou dar um tempinho aí para vocês descobrirem qual é a sombra do galo. Eu já volto. Eu vou dar um tempinho aí para vocês. E aí Eu vou dar um tempinho aí para vocês. E aí E aí E aí Já descobriram qual é a sombra da imagem do galo? Vamos ver aqui. Será que é a imagem número 1, a número 2 ou a número 3? Já sabem, apontem aí na tela de vocês a resposta. Vamos ver? Olha lá a sombra do galo. Muito bem. E agora, como vimos lá na nossa rotina, chegou a hora do nosso jogo. Então, tudo pronto aqui para a nossa hora do jogo. E que jogo será esse? Vamos ver? Acompanhe aqui comigo. Stop com imagens. Vocês já jogaram stop? Já brincaram? O jogo do stop, então, é muito bacana. A gente tem que pensar em várias coisas que iniciam com uma certa letra. E é essa brincadeira que nós vamos fazer aqui. Só que não vamos colocar as palavras, vamos procurar as imagens. Eu tenho aqui uma tabela com alguns desafios. Então, nós temos que procurar objetos, alimentos e brincadeiras com essas letras aqui. Com a letra G, com a letra A, com a letra L e com a letra O. Será que vai ser fácil? Eu preciso da ajuda de vocês. Combinado? Eu vou começar, então, procurando os objetos. Certo? A primeira letra, então, é a letra G. E eu tenho aqui quatro objetos. Eu tenho um lápis, o óculos, o anel e a gaveta. Qual dessas imagens aqui vocês acham que começa com a letra G? Será que é lápis? Lápis. Lá. Lápis começa com a letra L. Então, já vou colocar aqui, ó. L e lápis. Muito bem, já achamos um aqui. E aqui? O anel. A anel começa com a letra A. Ah, muito bem. A de anel. E agora? Temos a gaveta e o óculos. Óculos começa com a letra... Será que é com a letra G ou com a letra O? Com a letra O. Muito bem. Então, aqui... O do óculos. Então, a gaveta começa com a letra G. G de gaveta. Muito bem. Os objetos aqui nós já descobrimos. Agora, vamos para o próximo desafio. Agora, o desafio, então, é descobrir as imagens dos alimentos. Vamos pensar aqui quais os alimentos que nós temos aqui. Goiaba, laranja, ovo e abacate. E aí? Vamos pensar? E se, então, essa imagem aqui é uma imagem de um abacate. Abacate. Começa com que letra? Qual dessas letras aqui? Abacate é a letra inicial da palavra abacate. Vejam só. Já estou falando aqui. Já estou dando a dica. Abacate. Começa com a letra A. Com a letra A. Isso mesmo. A do abacate. E agora? Ovo. Quem gosta de ovo? É muito bom, né? Então, o ovo. O-vo. Também já estou dizendo aqui a primeira letra. O-vo. Qual dessas aqui é essa letra inicial da palavra o-vo? Já sabem? É aqui, olha lá. O-o-vo. Muito bem. E agora? Temos a laranja e a goiaba. Qual vocês preferem? Vou pegar aqui. A laranja. Laranja começa com L ou começa com G? Laranja. Começa com a letra L. L, então, laranja. Então, sobrou aqui a goiaba que começa com a letra G. Muito bem. Aqui, então, fechamos os alimentos e as brincadeiras. Agora, vocês conhecem aqui essas imagens. Nós temos aqui aquela brincadeira muito legal do lenço atrás. Em que um amigo coloca o lenço atrás de um dos seus colegas e tem que fugir. Lenço atrás. Amarelinha. Ovo na colher. Já brincaram? É uma brincadeira bem antiga. E essa aqui? Hum... Hoje nós conhecemos aí com outros nomes. Mas aqui nós queremos representar com o nome de geleca. Vocês já brincaram? Parece slime, parece massinha, mas ela é uma geleca. Certo? Vamos pensar, então, aqui nas letras. Agora, eu vou escolher uma letra aqui. Vou escolher a letra O. Qual dessas imagens vocês acham? Qual dessas brincadeiras que representa, então, a letra O? O... Ovo na colher. Será? Isso mesmo. Nós já vimos até que ovo começa com a letra O. Então, ovo na colher é aqui com a letra O. Agora, eu vou escolher a letra G. G. Vou colocar aqui. Qual brincadeira é agora? Será que é a geleca? G, geleca. Será que é a amarelinha ou o lenço atrás? G da geleca. Isso mesmo. Olha só aqui essa imagem. E aí? Qual dessas duas aqui falta o lenço atrás e a amarelinha? Amarelinha. A amarelinha começa com que letra? Eu acho que vocês sabem. A amarelinha começa com a letra A. Isso mesmo. A amarelinha, então, começa com a letra A. E o lenço atrás, então, é a nossa última brincadeira. Começa com a letra L. L, então, do lenço atrás. Muito bem. Vamos conferir, então, na tela se está tudo correto. Vejam lá. Os objetos, os brinquedos, todas as imagens que nós mostramos. Os alimentos. Vamos ver. A primeira letra, então, era a letra G. O objeto, a gaveta, o alimento, a goiaba e a brincadeira, a geleca. Com a letra A, o objeto era um anel. O alimento, o abacate e a brincadeira, a amarelinha. Com a letra L, o objeto, o lápis, o alimento, a laranja e a brincadeira, lenço atrás. E com a letra O, o objeto foi o óculos. O alimento, o ovo e a brincadeira, o ovo na colher. Muito bem. E agora, então, está na hora de descobrirmos qual é a palavra secreta. Eu vou organizar aqui e nós já vamos descobrir juntos. Hora de descobrir a palavra secreta. Vocês separaram aí as letras? A letra G. A letra O. A letra L. E a letra A. Que palavra será essa? Nós tivemos muitas dicas na aula de hoje. Nós, inclusive, ouvimos o som que esse animal faz. Vocês lembram? É, nós usamos várias vezes essas letras que representam o animal. Vamos ver? O galo. Será que é essa a palavra secreta? Será que conseguimos construir aqui a palavra galo? Lembrem também que lá no baú nós tínhamos as sílabas. O lo e o ga. Será que ga-lo está formado aqui? Um, ga-lo. Isso mesmo. Então, a nossa palavra secreta de hoje é ga-lo. E para formar, então, eu vou precisar do G aqui, então. Ga. Como é que eu formo? A primeira sílaba ga e a segunda sílaba lo. O, o L e o O. Muito bem. O galo. Vamos ver? Isso mesmo. O galo. Vamos contar, então, quantas letras? Uma, duas, três, quatro letras. E aqui o número de sílabas. Uma, duas. Ga-lo. Duas sílabas. Muito bem. Agora que já sabemos, então, a palavra secreta, vamos para a nossa tarefa final. Acompanhem comigo. Complete com as letras que estão faltando na palavra. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Essa palavra está representando essa imagem aqui. Quem é esse? É o ga-lo. Nós já formamos a palavra galo, só que aqui na tela de vocês estão faltando duas letras. Que letras são essas? A segunda e a última letra. Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem, pensarem, registrarem no caderno e eu já volto. Eu vou dar um tempinho para vocês. 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 vocês já pensaram que letras. eu vou dar um tempinho para vocês. 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 eu vou dar um tempinho para vocês.